Com mais de três décadas de existência, a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, representa mais de 3.300 magistrados do trabalho de todo o país. Atualmente, a entidade tem se destacado por promover discussões de interesse da sociedade brasileira. A ditadura militar atingiu o Brasil em 1964. Por meio de um golpe de Estado, o então presidente João Goulart, eleito democraticamente, foi destituído do comando do país. O período foi marcado por repressão, censura e tortura. Em 1968, veio o Ato Institucional nº 5, o quinto de uma série de decretos do regime militar brasileiro. Na sexta-feira, 13 de dezembro de 1968, é decretado o Ato Institucional nº 5. O governo militar fecha o Congresso Nacional, promove prisões arbitrárias, endurece a censura. O Brasil vive o momento mais sombrio da ditadura. Em meio àquele turbilhão de acontecimentos, em 28 de setembro de 1976, 88 juízes do trabalho se reuniram em São Paulo e tiveram uma atitude que pode ser considerada um desafio à ditadura militar naquela época. Liderados por presidentes de quatro associações regionais de magistrados do trabalho, as chamadas Amatras, eles criaram a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a Anamatra. Foi uma atitude de muita coragem. Em 1976, ainda estávamos sob o governo Geisel. Ainda tinha coisa ruim por vir, cavalos aqui na Esplanada, enfim. Então, o período, efetivamente, é preciso registrar que essa atitude dos colegas, naquela época, foi muito corajosa. E conformar a Anamatra com esse perfil, perfil democrático, de resistência, de avanço social, enfim, de apostar na evolução civilizatória da sociedade brasileira. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 1976, nesta cidade de São Paulo, a associação, agora fundada, terá a seguinte denominação e sigla, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a Anamatra. Havia necessidade, as Amatras, na época, sentiram necessidade de ter uma voz que falasse por todos. E por isso que eles se reuniram, se reuniram e resolveram criar uma associação nacional. E, obviamente, muitos juízes sofreram com a ditadura. As quatro associações regionais envolvidas na criação da Anamatra em 1976 foram a da primeira região, no Rio de Janeiro, da segunda região, em São Paulo, da quarta região, no Rio Grande do Sul e da sexta região, em Pernambuco. Com o passar dos anos, a associação foi ganhando mais força e se engajando mais e mais no processo de redemocratização do país. Os juízes do trabalho, também por meio das associações regionais, se envolveram, por exemplo, no movimento das diretas já. Eu conheço duas entidades de juízes, e aí eu conheço, não porque outras não existam, mas porque é da realidade do meu estado. Eu sei que a Amatra 4, por exemplo, e a associação dos juízes do estado lá, a Júris, essas duas entidades participaram no movimento das diretas em 83, 84. E isso é um registro importante, que exatamente mostra que a magistratura, que sofreu muito com a ditadura, que teve cerceados muitos dos seus predicamentos, que teve sufocado a sua organização, e apesar disso, esses corajosos colegas em 76 resolveram desafiar. Décadas se passaram e hoje a Anamatra tem 38 anos de criação. Conta com mais de 4 mil associados ativos e inativos. Não é apenas uma entidade corporativa. Ela tem a missão de traçar estratégias que contribuem para o desenvolvimento do Brasil. Entre as ações, uma pauta cidadã que envolve atividade social por meio de projetos de inclusão e cidadania, por exemplo. Destaque é o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, que completa 10 anos. Atividade social, através dos programas, programas de inclusão social e de cidadania, programa que já atendeu no país inteiro mais de 200 mil crianças. do ensino fundamental, em que o programa viabiliza, com material didático próprio, viabiliza noções de cidadania, de direitos, de deveres, enfim. E a Anamatra e os juízes proporcionam essa interseção com outros operadores jurídicos, advogados, juízes estaduais, federais, ministério público, enfim. É uma frente que se forma para levar a cidadania para as nossas crianças da periferia. E outro eixo de atuação da Anamatra tem o foco no que ocorre ali no Congresso Nacional. A associação acompanha de perto as atividades do Parlamento para promover a ampliação dos direitos dos trabalhadores. Primeiro, é a defesa intransigente e a ampliação da proteção social. Porque o direito do trabalho como direito social é ferramenta de trabalho dos juízes. E nós, todos na atividade, ao tomarmos posse como magistrados, juramos respeitar e obedecer a Constituição. E a Constituição, no seu preâmbulo, diz que o trabalho humano tem que ser valorizado. E é um dos fundamentos da República. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto